Como eu havia dito, então, pausem aí e vejam agora a correção. Espero que vocês acertem, hein? Ai, 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 é muito fácil trabalhar com os números, não é? Olha, turminha, eu quero que vocês observem o seguinte neste quadro. Olha só os números pares. Nós completamos aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Eles foram pulando de 2 em 2. Muito bem! Lembra que a gente vincou de pular lá na reta numérica, no Indiana Live? Foi muito legal para contar de 2 em 2, né? Nós contamos depois de 5 em 5. E olha que legal aqui, ó. Depois do 2, se nós pegarmos de cima para baixo, ó, do 2 ele vai para o 12. Olha só, termina em 2 também. Lembra quando a tia Karine falou que a gente tem que ver o último número aqui, ó? Então, 12 termina com 2, então, é par também. E olha que legal, depois do 12, para 22. Se nós formos pegar assim, ó, de cima para baixo, os numerais de 2 até chegar no 92, de quantos pulos eu estou dando aqui, turminha? Quem sabe me falar? Hum? Isso mesmo! Quem falou que foi de 10 em 10, acabou de acertar. Olha que legal! 2, 12, 22, 32, 42, desculpa, 52, 62, 72, 82 e 92. E nos outros numerais acontece o mesmo? Sim ou não? Sim! Olha que legal! Aqui, ó, olha, aqui dá para ver bem. Olha que legal, de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aí, gostaram desta brincadeira? Olha, olha, muito legal, né? Os números pares aí, ó, muito gostoso brincar assim, de escrever os numerais, né? E vocês estão conseguindo fazer certinho? Estão sabendo todos os numerais? Olha, até 100, hein? Que legal! Então, vamos para a outra, né? Vamos para o próximo exercício, número 6. Leia as dicas e descubra o número 6. Se precisar, consulte o quadro de números. E será que eu vou precisar consultar? E vocês aí, hein? Vamos lá, hein? Ah, sou maior do que o 27 e menor que o 29. Eu sou o... Vamos lá procurar o 27 e o 29. Quem será, quem será, tia Cris? Isso mesmo! Quem falou que é o 28 acabou de acertar. Mas tem outros números para adivinhar. Vamos para a letra B. Venham imediatamente antes do número 60. Sou o... Tia, o que significa mesmo imediatamente? Vem antes, um número antes do 60. Quem é? Vamos procurar o 60 aqui, ó. O 60 está aqui. Quem vem imediatamente antes do 60? É o... É o... É o... É o... Isso mesmo! Quem falou que é 59 acabou de acertar. Mas tem outros números para adivinhar. Letra C. Estou entre os números 10 e 12. Sou o... Ó, esse é fácil, né? Só contar, hein? Depois do 10, quem vem? Quem vem? Qual é o número A? Isso mesmo! 11, ó. 10, 11 e 12. Muito bem! Agora, letra D. Some 5 ao número 10 e descubra quem sou eu. Nós podemos ver aqui no quadro? Podemos! Então, vamos lá. Vamos procurar o número 5. Olha aqui o número 5. Agora, eu vou... Opa, desculpa aqui. A gente tem que procurar o número 10, né? Olha, Tia Cris, maluquinha, ó. Eu vou procurar o número 10. Nós vamos somar 5 ao número 10. Então, olha. O 10 está aqui. Eu vou dar 5 bolinhos. Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Qual o número que eu cheguei? Nossa, mas estava muito fácil, Tia Cris. Eu nem precisei fazer isso. Tenho certeza que muitos falaram dessa forma. Então, vamos lá, hein? 10 mais 5 é igual a... Isso, quem falou que é o 15, acertou. Letra E. Venho imediatamente depois do 99. Eu sou o número... Qual foi o último número que vocês escreveram? Muito bem. Eu sou o número 100. Muito bem. E o F? Estou entre os números 87 e 89. Soou, soou, soou. Hum? Hum? Isso. Depois do 87, venhou? 80 e 8. Quem falou 88, acabou de aceitar. E acabou os números para adivinhar. Gostaram da atividade? Um beijo. Tchau, tchau. Galerinha, e aí? Hoje a nossa aula de matemática foi show de bola. Mas a nossa tarefa de casa hoje vai relacionar. Tanto o português quanto a matemática. Tia Karine, não estou entendendo. Olha lá. Vocês primeiro, antes de eu explicar a tarefa de casa, vocês vão colocar colégio ou educar. Caderno azul. Caderno azul, que é o caderno de tarefa de casa. Então, vocês vão escrever colégio ou educar. Tórafa de casa. A data de hoje, que é 18 de setembro de 2020. E aí, galera? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão pular uma linha e vão escrever assim, ó. Escreva 10 alínguas em ordem alfabética. Tia Karine, eu não estou entendendo onde que está a matemática e onde que está o português aí. Ó. A matemática está na contagem. Lembra que nós falamos sobre contagem? Em numerais, a diferença? Hum, quem lembrou lá do que a Tia Karine explicou? Então, vocês vão ter que contar, né? Até 10 animais. Ou seja, vocês vão escrever 10 animais qualquer animal. Ok? Começando pela letra A, depois um animal com a letra B, com a letra C, com a letra D, com a letra E, com a letra F, com a letra G, com a letra H, com a letra I. E aí, o que acontece? Tia tem que ser nessa sequência. O J, o K, o L, o M, não vai chegar até lá. Certo? Se a gente fizer a contagem, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, a gente sabe qual é o J. Só que é o seguinte. Tia, se eu quiser escrever 2 com a letra A, posso? Pode. 2 com a letra B, 2 com a C. Não vai, vai dar até o J. Agora, se você quiser, até o J, 10 indicado, pode também, show de bola, tá? E aí, mas onde que é a matemática sobre o português? Vocês vão ter que contar para ter, dar 10 animais. Tá bom? Olha aí a matemática presente novamente e também o nosso português, nosso querido alfabeto. Façam muito capricho. Se quiserem desenhar alguns animais, fiquem à vontade. E uma ótima atividade para vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau!